Agora, na cor branca, nós vamos fazer esse triângulo que vai dentro da orelha. Então, vamos lá. Nós vamos fazer um anel mágico. Então, dentro, vamos colocar seis pontos baixos do anel. Quatro, cinco, seis pontos baixos. Agora, nós vamos fechar o anel. Aqui, nós vamos fazer o primeiro ponto e já vamos colocar uma marcação. Então, vamos lá. Fazemos o primeiro e já vamos colocar uma marcação. Agora, dentro desse primeiro ponto que nós fizemos, nós vamos colocar mais dois pontos baixos. Então, aqui, nós vamos fazer um aumento triplo. O próximo, nós vamos fazer um ponto baixo. Agora, novamente, nós vamos fazer um aumento triplo. Que são três pontos no mesmo ponto de base. Dois, três pontos. Vamos fazer um ponto baixo. E agora, no próximo, nós vamos fazer mais um triplo. Que é três pontos no mesmo de base. Dois, três. Chegamos ao final. Agora, nós, pra finalizar, fazemos o último ponto que tá sobrando sozinho. Então, a primeira, a segunda carreira já tá pronta. Agora, nós vamos pra terceira carreira. Nós vamos fazer dois pontos baixos de início. Um. Opa. Vou dar uma virada aqui. Dois pontos baixos. Opa. Agora, dá. Agora, nós vamos fazer três pontos no mesmo de base. Um. Dois. Três pontos. Vamos fazer agora três pontos de sequência. Um. Dois. Três pontos. Mais um ponto triplo. Que são três no mesmo ponto de base. Dois. Três. Vamos fazer mais três pontos. Três pontos. Três pontos. Dois. Três. E vamos fazer, agora, o terceiro. Que são três triplos. Vamos fazer três no mesmo de base. E vamos finalizar aqui com um ponto. Nós tínhamos feito dois pontos aqui. Então, aqui ficou três pontos, três pontos e três pontos. Com, ó, três de triplo. Pra fazer o triângulo. Então, aqui, nós temos dezoito pontos baixos. Agora, nós vamos pra quarta carreira. Agora, na quarta, nós vamos fazer três pontos baixos de início. Um, dois, três pontos. E vamos fazer o triplo. Que é três no mesmo ponto de base. Um, dois, três, dois, três, dois, três, quatro, cinco pontos. Agora, nós fazemos o triplo. Um, dois, três pontos. Fazemos, novamente, aqui, cinco pontos baixos. Pra fazer o último triplo. Um, dois, dois, três, quatro, cinco pontos. Agora, nós vamos fazer o triplo. Dois, três. Vamos finalizar com dois pontos. Um, dois. Ficou cinco pontos aqui, cinco aqui, cinco aqui. Porque tínhamos feito três pontos aqui, e agora mais dois, ficou assim. Agora, nós vamos pra quinta carreira. Agora, nessa carreira, nós vamos fazer quatro pontos de início. Um, dois, três, quatro pontos. Agora, nós vamos fazer os pontos tríplos. Que é três no mesmo ponto de base. Dois, três. Vamos fazer aqui, nesse intervalo, sete pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Agora, nós fazemos o triplo. Um ponto. Dois. E três. Aqui, novamente, nós vamos fazer sete pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Agora, vamos fazer o último triplo. Um, dois, e três. E finalizamos com três pontos baixos. Um, dois, três. Então, aqui, nós ficamos, nos lados, nós ficamos com sete pontos. Aqui, nós tínhamos feito quatro, mais três, sete. Sete, 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 sete. E aqui, já está pronta o branco da orelha. Nessa altura. Quem quiser fazer maior, é só seguir. Aqui, no início, sempre aumenta um, e nas laterais, aumenta sempre dois. Então, agora, nós fazemos um ponto à frente, e um ponto baixíssimo. Vamos cortar o fio. Eu vou colar ela primeiro, depois eu costuro. Eu vou deixar um pedaço de fio, mas, se quiser só colar, não precisa deixar um fio tão grande, que é só pra arrematar, daí. Só usa o fio pra arrematar. Então, é isso. Já tá pronta as duas. Agora, nós vamos fazer a parte branca, pra colocar no peito do cachorro. Nós vamos fazer aqui, seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Nós vamos voltar, não na... Aqui, já, nós vamos, ó. A primeira aqui, na agulha. A segunda, nós vamos na terceira, fazer um ponto baixo pra voltar. Aqui, nós vamos fazer quatro pontos baixos. Então, dois, três, quatro pontos baixos. Vai ser de ida e volta. Nós vamos pra lá e voltamos novamente. Então, agora, na segunda carreira, nós vamos fazer... De início, é, dois pontos. Não precisa subir. É só fazer aqui, já na... O ponto aqui no primeiro, já. Então, aqui, neste primeiro ponto, nós vamos fazer dois pontos. Um. E dois. Agora, nós vamos seguir fazendo. Um, três, quatro. E aqui, nós fazemos dois. Cinco e seis. Ó, cinco. E seis. Opa. Mais um. Seis. Vamos virar. E aqui, nós vamos, no início, vamos fazer um aumento também. Dois pontos. Vamos fazer um. Dois. Vamos fazer três. Quatro. Opa. Quatro. Cinco. Seis. E aqui, no último, nós vamos fazer dois pontos. Que vai ser sete. E oito. Agora, nós vamos fazer ponto sobre ponto desses oito pontos. Vai ser, nessa carreira, só oito pontos. Três. Quatro. Cinco. 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 Sete. E o último. Fica mais apertadinho aqui. Opa. Peguei só nós. Não tem que pegar as duas. Vamos pra quinta carreira. E nesta carreira, nós vamos fazer dois aumentos novamente. Nós temos oito, vamos ficar com dez. Sempre os aumentos na ponta. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Agora, o final aqui, que é sempre mais difícil de fazer. Nós vamos fazer aqui dois pontos. Um ponto. E mais um. Então, aqui temos dez pontos. Nesta próxima, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Os dez pontos. Agora, nós vamos pra sétima carreira. Nós vamos fazer aumento novamente. Nós temos dez, vamos ficar com doze. Vamos fazer dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez. Agora, o último, fazemos o aumento. Onze. E doze. Agora, nós vamos fazer ponto sobre ponto, desses doze pontos, por trinta e oito carreiras. Nós vamos fazer da oito, que nós estamos na sétima, da oito até quarenta e cinco. Dá um total de trinta e oito carreiras. Então, eu vou fazer as minhas carreiras e volto pra nós dar continuidade. Já finalizei as minhas trinta e oito carreiras. E a peça tá com dezenove centímetros. Agora, nós vamos diminuir pra ficar igual aqui nessa ponta. Aqui, é só nós não fazer o primeiro, fazer o segundo, que vamos diminuir um ponto já. Então, vamos fazer. Nós temos doze, vamos ficar com dez. Dois, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E agora, nós deixamos esse aqui e fazemos o último, dez pontos. A próxima carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto, desses dez pontos. Vamos fazer um, dois, três. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E o último, dez pontos. Agora, nós vamos diminuir um ponto de cada lado e vamos ficar com oito pontos. Então, vamos lá. Um, dois, três. Três, quatro, cinco, seis, sete. E pulamos um e fazemos o último, que vai dar oito. Essa carreira também é ponto sobre ponto. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco, seis, sete, e oito. Nesta próxima, nós vamos diminuir um de cada lado. Vamos fazer um, dois, três, quatro, cinco. Pulamos um e fazemos o último, seis pontos. Agora, nessa, nós não fazemos ponto sobre ponto. Nós vamos fazer quatro pontos pra finalizar. Fazemos um ponto, dois, três, três, e quatro. Ah, nós pulamos esse aqui. Vamos fazer no último, eu já tava fazendo aqui. Pra dar quatro pontos. Pra dar quatro pontos. Então, aqui nós já terminamos. Fazer uma correntinha aqui pra cortar. Então, aqui já tá pronto. Ficou igual desse lado. Ficou igual desse. Eu não, não precisa fazer aqui, descer fazendo pontos, que como eu não faço correntinha, ela fica assim, a peça bem retinha. Não precisa fazer uma carreira de pontos baixos. Então, aqui tá pronto. Aqui eu vou cortar esse fio e arrematar, porque como é grande pra costurar, nós pegamos o fio separado na agulha daí pra costurar. Porque não sei quanto que precisa de fio pra deixar. Então, aqui nós cortamos. Quem quiser colar também cola. Não precisa daí costurar. Aqui eu vou arrematar o fio depois, pra costurar no cachorrinho, no peito do cachorrinho. Agora, nós vamos fazer uma... Uma... A parte pra colocar na testa. Então, nós vamos fazer onze pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E oito, nove, dez, onze. E vamos voltar no seguinte já. Nós vamos fazer aqui dez pontos. Três, dois, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 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 oito, nove, dez. Nove. E dez pontos. É só essa partezinha assim. Só esses dez pontos. Então, faz onze carreiras. E desce fazendo pontos, que vai dar um total de dez pontos baixos. Agora, com todas as peças prontas, nós vamos começar a montar. Vamos pegar o corpo, o primeiro que nós fizemos, pra costurar na cabeça. Eu marquei aqui, acima dos olhos, coloquei o alfinete, pra contar os pontos pra baixo. Dos dois olhos, ficou a mesma direção. Aí, nós vamos contar pra baixo, que vai dar aqui. Aqui, desde o alfinete, aqui vai dar treze pontos. Aqui, igualmente, vai dar treze pontos também. Onde eu coloquei o alfinete. Aqui, nós contamos do bege. Uma carreira, uma, duas, três, quatro. Na quinta carreira, aqui nós colocamos o alfinete, que fica reto aqui. E aqui, detrás, ficou, vamos ver quantos ficou daqui da onde nós fechamos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Na décima, nós colocamos. Então, coloque o alfinete certinho, contem os pontos, pra depois começar a costurar. Então, nós vamos começar a costurar. Aqui, essa parte mais alta, que quando chegar aqui na frente, antes de fechar, nós temos que colocar mais enchimento, que fique aqui atrás. Porque aqui não tem enchimento. Ele tá sem enchimento. Então, nós costuramos essa parte aqui. E quando nós chegar bem aqui, pra fechar, nós colocamos enchimento pra depois fechar. Eu vou costurar essa parte do corpinho na cabeça. Que eu já expliquei, a altura que vai ficar. E volto pra nós continuar a pregar as outras pecinhas. Já costurei esta primeira parte na cabeça. Agora, nós vamos costurar a segunda parte do corpo no primeiro corpinho. Na primeira parte. Então, nós vamos colocar ele no corpinho. Precisa pegar bem aqui no início do primeiro corpinho. E nós vamos até aqui nessa parte da cabeça. Que fica entre a cabeça e o corpinho. Então, posiciona bem. Coloca os alfinetes. Primeiro, testa, vê se tá bem certinho. Depois, costura. Aí, nós começamos a costurar daqui de baixo. Pra quando chegar aqui no final, colocar mais enchimento. Então, eu vou costurar essa parte. E volto pra nós continuar a montar o cachorrinho. Já costurei o corpo da parte 2 na parte 1. Agora, nós vamos costurar as perninhas. Então, já marquei aqui a altura. Nós contamos abaixo daqui do pescoço. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No oitavo, nós colocamos o pezinho. O da frente. Vai ser a... Nós colocamos nas duas carreiras daqui do corpo até aqui, ó. E daí, o restante da perna é pra esse lado aqui. Então, vamos costurar. Como ela é assim, gordinha, nós vamos costurar ela no meio. Então, vamos começar aqui. Já. Já podemos tirar esses alfinetes pra não atrapalhar. Nós sempre, quando vamos costurar assim, Nós saímos em qualquer lugar pra depois voltar com a agulha. Porque nós vamos costurar somente por dentro. Então, vou mostrar aqui como que é feita essa costura. Então, nós vamos... Precisamos sair aqui. E voltamos aqui no mesmo buraquinho. Se não, não dá certo. Porque vai ser costurado só a parte de baixo. E aqui nós saímos com a agulha pra depois voltar no mesmo buraquinho. E assim nós vamos costurando. E assim nós vamos costurando. Ó, nós vamos costurar só essa parte aqui de baixo. Aqui não é costurado ainda. E assim nós vamos costurando. Voltamos aqui novamente no mesmo buraquinho. Vamos aqui na perninha. Pode ser aqui em qualquer lugar. Já saímos aqui no buraquinho. E aqui nós, no mesmo buraquinho, nós vamos voltar. Para ir costurando a perninha na parte de baixo, ó. Fica costurado só a parte de baixo. Então, vamos costurando. E assim nós vamos até finalizar. Deixar bem firminha ela. Ela fica assim, ó. Então, vamos costurando lá a perninha. Eu já mostrei a altura. E até a parte aqui que nós vamos costurar. E vamos colocar a de trás. Costurar igualmente. Eu vou mostrar essas duas patinhas desse lado. Do outro lado será igual. Ó, então, aqui. Para trás do... Que nós começamos. Vamos contar um, dois, três, quatro, cinco. No sexto nós colocamos a patinha. Vai ser da mesma... Precisa ser da mesma altura que essa daqui. Para ela ficar de pezinho. Tem a parte que mostra que vai ficar para frente. Então, marque com o alfinete. Para depois costurar bem certinho. Vai ser nessa parte aqui. Então, eu já mostrei como que é a costura aqui. Para não pegar essa parte de cima. Que vai ser costurado somente por dentro. Então, eu vou costurar essas duas que eu mostrei. E as duas do outro lado. E volto para nós dar continuidade. Já costurei as quatro patinhas. E ficou dessa forma. Agora, nós vamos costurar as orelhinhas. Eu já coloquei aqui as orelhas. Vamos contar aqui acima do olho, dez carreiras. Ela vai ficar meio curvadinha, mas bem pouca curvadinha aqui. E ela, ele fica a ponta aqui, um pouquinho abaixo do olho. As duas. Fica um pouquinho abaixo do olho, bem pouquinho. E aqui, a distância é de cinco pontos em cima. Então, coloca certinho aí os alfinetes para depois costurar. Então, é isso. Vamos costurar. Depois, eu volto para nós continuar a pregar as vecinhas. Já costurei as orelhas. Ficaram assim. Agora, nós vamos costurar o rabinho. O cachorrinho vai ter um rabo curto. Mas, quem quiser fazer um rabo mais comprido, pode fazer. Então, nós vamos colocar bem no meio aqui. E a distância das carreiras será uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Na quarta, nós já colocamos o alfinete aqui, ó. Tá aqui, ó. E aí, costuramos. O rabinho é fácil para costurar. Então, posiciona primeiro, bem no meinho, e depois costura. Eu vou costurar o rabinho. E volto para nós bordar o focinho. Já costurei o rabinho. Agora, nós vamos bordar o focinho. Nós vamos colocar acima do anel mágico aqui. No alfinete. E aí, do alfinete, nós contamos. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro, cinco. Na sexta carreira, nós colocamos o alfinete. Que fique meio reto com o olho aqui. E a distância, nós vamos fazer um, dois, um, dois, três, quatro, cinco pontos de distância. Daí, nós colocamos no sexto. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. E colocamos no sexto. Não tava aparecendo. Então, eu vou erguer um pouco o focinho aqui. Pra vocês verem. E aí, nós começamos a bordar. Até preencher todinho o... Essa parte que foi marcada. Com fio preto. Então, vamos... Borgando. Vamos aqui, já saí aqui, já dá pra tirar o alfinete. Pra ir bordando. No início, começa a amarrar, porque o fio tem... Tá muito comprido. E esse também fica atrapalhando. Mas eu vou deixar esse pra depois puxar aqui. E amarrar com esse daí. Então, eu vou fazer... Até preencher tudo. E volto pra nós... Continuar fazendo. E faz parte, até preencher tudo. Tá muito gringo. Já terminei de bordar o focinho e puxei aquele fiozinho aqui pra baixo. Então, o focinho tá pronto. Agora nós vamos colocar a parte branca embaixo da barriga. Então, vamos, que nem eu falei, não deixei fio porque eu não sei quanto que ia, eu arrematei os fiozinhos e coloquei alfinete aqui, o meu deu aqui nessa altura. E foi até aqui na... Bem perto do início. Então, coloquem aí, deixem os alfinetes pra costurar, que ele fica bem certinho no lugar. Eu vou costurar essa parte branca da barriga e volto pra nós dar continuidade. Já costurei aqui a barriga, a parte branca na barriga. E já coloquei onde vai ficar essa partezinha da testa, que fica bem no meio do olho. E o das orelhas, o triângulo das orelhas. Vai ficar dessa maneira. Aí, eu decidi que eu vou colar. Mas, quem não tem cola, pode costurar daí. Então, eu vou colar essas partes e volto pra nós dar continuidade. Então, eu já colei a parte da testa, essa parte aqui das orelhas. E o cachorrinho tá pronto. Eu espero que vocês tenham gostado da videoaula. E até a próxima.